Vamos ver. O mercado de artesanato da Paraíba é um atrativo dispensável para quem visita a capital paraibana. Quem passa por aqui não poupa a elogios da cidade e ao que o mercado oferece. O mercado é fantástico, o mercado com pessoas bonitas, pessoas simpáticas, pessoas que te recebem com todo carinho. Eu só estou feliz de estar aqui e voltarei com certeza. Eu como gosto muito de dor, cheguei aqui e fiquei aqui em meio, sabe? Abismada. Tudo maravilhoso, tudo. Não dá para definir uma coisa só, tudo é bom. Tudo é bom, tudo tem coisa boa, viu? Tudo tem e é tudo interessante. Como a Paraíba, como é gostoso vir aqui. Eu sou apaixonada pela Paraíba, meus avós chamam paraibano, para eu bater no Acre e de lá vem a gente aqui. O mercado está completando 33 anos de funcionamento. Alguns dos artesãos estão no local desde a fundação. Mas ninguém melhor do que ser o Edinaldo Gonzaga, para contar a história da construção dessa estrutura que tem 178 lojas. Fez parte do grupo, no qual fez o movimento para que nós saíssemos exatamente da casa do artesão lá de baixo, da Marcial Pinheiro. Buscamos esse local e daí foi construído no governo político. A verba foi de 390 e poucos milhões de cruzeiros na época. Isso aqui não foi dinheiro do Estado, foi dinheiro do governo federal. Além de ter ajudado no projeto do mercado, o senhor Edinaldo se orgulha de vender o próprio trabalho que produz como pintor. Ele usa uma técnica especial para pintura figurativa regional. Meu propósito maior é resgatar essa cultura da região e deixar para uma informação futura. Quem sabe daqui a 100, 200 anos, as pessoas olharem assim e dizem, mas meu Deus do céu, o que é isso? O que foi isso? E as minhas telas são preparadas com clara de ovo. É uma técnica que poucos pintores no Brasil usam. Essa técnica é milenar. A clara de ovo ajuda em que na tela? A clara de ovo impermeabiliza o tecido, está entendendo? E quando você aplica a tinta sobre ela, que também antigamente se usava as resinas para preparar a tinta, que não existia a industrialização da tinta. Daí está esses acervos de mil anos, 800 anos. Está entendendo? A clara do ovo, só que eu não uso a resina natural. Eu uso a resina que nada mais é a cola branca, que vem de onde? Da seringueira. É uma resina, mas já modificada. Aí eu preparo minhas telas. Para quê? Para que tenham uma durabilidade maior. Por quê? Essas telas industrializadas, infelizmente, me perdoe, as empresas, elas são feitas com essas tintas que pintam faixas de asfalto. E para diluir a tinta, para fazer a aplicação, eles usam o quê? Solvente. O solvente vai fazer o quê? Corroer o algodão. Está entendendo? Infelizmente. Por isso que eu digo, eu me preocupo com a qualidade e com a informação cultural. Eu não estou preocupado somente em vender a tela. É que fique com resgate cultural. O Maurício dos colegas pintores, ele usava sempre o Nordeste como fragelo, como miséria. E por que não mostrar o oposto? A força do trabalhador. Daí foi essa necessidade de eu criar o meu próprio estilo, que é o regionalismo figurativo. Essa cor quente do Nordeste, o movimento do homem e resgatar essa cultura do vendedor de caju. Está entendendo? Do pescador com a vara de camisa, com o samburá. O vendedor de piqui. Quer dizer, a mulher indo lavar uma roupa com uma bacia. Quer dizer, então eu busquei exatamente resgatar essa cultura. Da região Nordeste. Além de artesãos talentosos, o mercado encanta com sua variedade de produtos regionais. Aqui tem de tudo o que o turista procura para levar. Lembrança da Paraíba e do Nordeste. A coisa para vocês. É impressionante, né? Tem tanta coisa boa produzida aqui na nossa Paraíba, produzida no nosso estado, que nós que somos paraibanos, nós não conhecemos. Bem, porque isso infelizmente é uma tradição cultural e você não dá valor àquilo que é da terra. Eu tenho certeza que tem gente aqui, que é de João Pessoa, que nunca pisou nesse mercado do artesanato. Que nunca foi no mercado de Tambaú. Eu tenho certeza que tem gente aqui da Paraíba que não conhece as belezas do litoral norte da Paraíba. As belezas de Lucena, da Bahia da Traição, de toda essa região aqui. Eu tenho certeza que tem muita gente que é daqui que não conhece. Mas conhece Pipa, conhece não sei aonde, conhece não sei aonde. Eu tenho certeza que tem gente que é aqui que não conhece o quanto é lindo o litoral sul da Paraíba. Aquela região do Conde ali, eu fico encantado quando eu vou, rapaz. Rapaz, a Praia de Barra de Gramami é uma coisa fantástica, espetacular. Barra de Gramami. Tem um shopping rural que fica lá no Conde. Que é uma coisa assim encantadora, você parar lá, fazer um passeio, ter a cachaça do artesanato de lá da região, artesanal, né? Ter os produtos artesanais lá da região. É um negócio assim fantástico, doce de lá. Aí você tem muita coisa boa em Cabedelo, bacana. Tem muita coisa boa em João Pessoa que a turma não conhece ainda. Aí se for falar no interior da Paraíba, tem cada cantinho, rapaz, tem um canto que tá bombando lá no interior da Paraíba, em São Gonçalo, região de Sousa. É um negócio assim fantástico, é um paraíso. O pessoal lá é muito bacana de verdade, muito bacana de verdade. Tem muita coisa boa aqui na nossa Paraíba que muitas vezes nós não valorizamos. Aí vem o filho lá de fora, camarada do sul, sudeste, se encanta, né? Com as belezas do nosso estado. Viva o povo que faz acontecer no meu estado, na minha Paraíba. Minha gente, nesta quarta-feira de...